Somente no primeiro semestre de 2018 já tiveram no Piauí 18 casos de feminicídio, sendo 9 na capital e 9 no interior. Um número alarmante que chama a atenção sobre a violência sofrida pelas mulheres e que muitas vezes fica impune. A tecnologia vem ajudando a polícia a diminuir esses números. Esse é o propósito do aplicativo Salve Maria. O instrumento tem contribuído para o aumento no número de denúncias dos casos de violência contra a mulher no Estado. Salve Maria é uma ferramenta tecnológica que foi idealizada pela Secretaria de Segurança a partir dos casos de feminicídio, que foi o que nós vimos. Nós vimos com as mulheres e até agora estamos vendo. As mulheres são mortas prevalentemente nos finais de semana e à noite dentro de casa e por alguém que ela mantém ou tenha mantido o relacionamento. Criamos o plantão de gênero na capital e vimos que a intensidade dos feminicídios estava maior no interior. Então como era que a polícia só entra de duas formas na casa de alguém. Ou em flagrante delito e desastre, ou em socorrer alguém, ou então por ordem judicial. E nós percebemos na pesquisa que as mulheres que estavam sendo assassinadas nunca tinham ido à delegacia. Há nenhuma delegacia, tinham nunca pedido socorro à polícia civil nem militar. E aí nós pensamos, poxa vida, chegamos nesse paradigma, né? O que a gente faz para poder salvar vidas? Nós não queremos, nós não achamos que feminicídio seja uma morte anunciada. Nós simplesmente rechaçamos qualquer pensamento nessa perspectiva. Nós entendemos que feminicídio é uma morte evitável. O app tem duas opções de denúncia e foi inicialmente disponibilizado na Play Store. Agora a ferramenta também está disponível na Apple Store. O que é a ferramenta? A ferramenta consiste em três botões. O botão do pânico, que é uma corujinha, que você aperta e aí ela vai perguntar deseja chamar a polícia? E você confirma, sim. Na hora que você aperta, acabou. Aquele botão que você apertou, já vai um sinal sonoro e toda a geolocalização para a polícia militar. Vai ter uma pessoa lá no computador, no copom, no batalhão, olhando o painel do Salve Maria e vai estar imediatamente solicitando o deslocamento de uma viatura da polícia militar. No caso do botão, denúncia o segundo botão, é o quê? São violências que já aconteceram. Imagina, é como se tu fosse numa delegacia da mulher. Lá você preenche o que você quiser. Já são 7.068 downloads, desde março de 2017, quando o aplicativo foi lançado. Dados repassados pela Secretaria de Estado da Segurança indicam que a ferramenta tem 1.800 downloads ativos, que representa quantas pessoas baixaram e permanecem com a ferramenta no celular. As denúncias são divididas em seis tipos. Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e o botão do pânico. Ainda de acordo com números da Secretaria da Segurança, o Piauí teve até agora 256 denúncias, sendo 122 por violência física, 28 por violência psicológica, 14 por violência sexual, 1 por violência patrimonial e, por 63 vezes, o botão do pânico foi acionado. A gente espera que a sociedade, ela venha a utilizar o Salve Maria. Salve Maria não é para a polícia, a Salve Maria é para a sociedade. Salve Maria ainda vai ser mais ainda aperfeiçoada. Vamos construir o quarto botão, que é o da mulher, que já tem medida protetiva de urgência. E ele viola a medida. Aí é prisão. Então, nós estamos cada vez mais adiante. Nós não vamos precisar de patrulha, Maria da Penha. A nossa patrulha no Piauí vai ser virtual. Nós vamos otimizar os recursos do Estado, do contribuinte. Então, a tecnologia é para ser utilizada, não é? E é para ser utilizada em massa. Então, é esse o nosso pensamento. Amém.